Eu fui dançar Tentei imaginar o que te aconteceu Eu quero te contar o baile que você perdeu Te derrotava o som, ai que groove bom A mulherada pirava no pancadão E na semana que vem eu vou levar você Tenho certeza pelo meu bem que você vai adorar conhecer Café S.A. Café S.A. Café S.A. Café S.A. Eu fui dançar e você não veio Mas estava cheio e eu não vi você chegar Tentei imaginar o que te aconteceu Eu quero te mostrar o baile que você perdeu Te derrotava o som, ai que groove bom A mulherada pirava no pancadão E na semana que vem eu vou levar você Tenho certeza pelo meu bem que você vai adorar conhecer Eu vou levar você 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 Safia é ciência 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 Muito obrigada, seu Jorge Meu querido e amado compositor, amigo E grande persona, única e singular do mundo Obrigado a todos, olha aí